Boa tarde para todos, a imprensa hoje aqui, para a coletiva, todo o segmento de áudio operada, os estagiários, eu estou vendo alguns estagiários da UFPM, outros representantes de outros segmentos da sociedade. Hoje a gente convocou essa reunião para a gente poder estar lançando esse importante trabalho que foi realizado, um trabalho de mais de dois anos, que a gente conseguiu, digamos, digitalizar toda essa documentação de jornais antigos de Uberaba. A gente sabe que um arquivo público tem essa função de resgatar essa documentação que está perdida. E a gente sabe que o Lago do Comércio era um jornal que estava em Uberlândia e foi resgatado, em relação ao prefeito, e a gente viabilizou a ida Uberlândia e conseguimos resgatar esse jornal. Outros jornais foram resgatados, como o Vagum, que é da Biblioteca Nacional, que foi um jornal que existiu aqui em Uberaba, um jornal importantíssimo, porque ele mudou o trajeto da ferrovia e mudou totalmente a história de Uberaba, porque se não tivesse em rodovia naquela época, hoje a história de Uberaba sempre é diferente. E outros acervos que nós conquistamos, como o Jornal o Sorriso, Jornal o Jornal, e outros prontos que a gente conseguiu recuperar nessa gestão sua. Então, esse projeto é muito importante, é um grande avanço, e ele atende à lei de acesso à informação que foi regulamentada pelo município em 2012. Porque toda informação digital é livre, de livre acesso e de livre domínio público. A gente não pode restringir a pessoa de ter acesso à documentação digital. Se ela é colocada no modo digital, não se pode nem cobrar. A gente pode, digamos, cobrar a certidão que a gente emite do original, mas cobrar para acessar na internet não pode, porque tem uma lei de acesso à informação. A informação, hoje em dia, ela vale ouro, não em dinheiro, no conhecimento. A tramitação dessa parceria, desse projeto, eu chamaria de parceria, porque não foi um convênio, foi uma parceria. Para digitalizar esses jornais, ele iniciou em março de 2013, com a FATEMIC, Fundo de Amparo e Pesquisa, de Minas Gerais, com a Secretaria de Cultura, que através do Arquivo Público Mineiro, nos deu todo o aparato técnico para a gente estar digitalizando toda essa informação. A gente teve acompanhamento técnico, né? O Arquivo Público Mineiro constantemente, praticamente todo mês, estava na superintendência, acompanhando os estagiários, do que a gente contratou através da FATEMIC, 12 estagiários da UFTM, da UniUPE, da FACTOS, estagiários do curso de História, de Geografia, de Logística, de Pedagogia, que fizeram todo esse processo. Um processo demorado, não é fácil, tá? Primeiramente, tem que catalogar com uma numeração folha por folha no jornal, depois tem que digitalizar, depois tem que reportar, depois tem que indexar para ir à internet. Então, foi um processo muito longo do jornal. A duração desse projeto, praticamente, foram dois anos, iniciado em 2013 e finalizado no início de 2016. Esse ano finalizou. A superintendência do Arquivo Público Liberado viabilizou a contratação desses estagiários, né? E isso foi um grande avanço para nós, porque dinamizou todo esse processo. Esse processo de digitalização, ele contemplou o Gazeta de Uberaba, que é o jornal mais antigo, 1875, né? Ele digitalizou o jornal de 75 a 1916, que foi o acervo do Arnaldo Rosa Prata. Nós tínhamos outros exemplares de 1934 a 1939, que é do acervo nosso, a gente digitalizou também. O Lavor e Comércio, de 1899 a 2003, todinho na hora. O Correio Católico, de 1933 a 1972. O jornal O Sorriso, de 1930 a 1933. Um outro jornal, denominado O Jornal, de 1933 a 1938. Uberaba o Jornal, de 1938 a 1944. O Jornal O Triângulo, inclusive o pai da I, Iná, foi proprietário desse jornal, né? Como que chamou? O Jornal O Triângulo, de 1932 a 1951. O Jornal de Uberaba, de 1897 a 1947. E o restante, que é o Jornal de Uberaba, é 2003. Cidade livre, 2003 a 2006. Cidade de hoje, de 1988 a 1989. O Jornal da Manhã, de 1872, quando iniciou o jornal, até 1980. A gente pretende avançar na segunda etapa do projeto. O Jornal O Vago, esse que eu falei para vocês, que é um jornal inédito, a gente conseguiu o acervo digital dele, na Biblioteca Nacional. De 1884 a 1885. E agora a gente está pleiteando mais um ano, que é de 1885. A gente tem que até adquirir da Biblioteca Nacional para inserir também no nosso site. Concluindo esse nosso trabalho aí, de digitalização, foram 200 mil imagens só inúmeral da Uberaba. No estado, 250 mil imagens. Então, veja, que a gente quase atingiu o patamar do estado. 200 mil imagens. E é um projeto de novo, porque a gente vai dar continuidade para ele, para digitalizar jornais da região, de Alguém e Alta na Vida. Porque são jornais importantes na história também da região. Infelizmente, com a entrada do novo governador de Minas, foi confiscado 300 mil da conta da nossa parceria, que era para comprar um servidor, para montar um site. Por isso que hoje a gente inseriu isso ainda para o site do arquivo público do Minas. Mas estamos avançando com a CodeNube, com a DCZ, para que a gente possa avançar e criar o site da superintendência e lançar isso como nosso, como da cidade. Só que esse acervo é nosso, que está no site do arquivo público do Minas, mas o acervo está todo patenteado como nosso. E temos que fazer isso porque é um projeto de parceria. Nós recebemos um arquivo, equipamentos de última geração de digitalização, escâneres caríssimo que deu um total de 800 mil. Então, essa parceria foi bem fina. A gente recebeu computadores, recebemos equipamentos de respaldo que estamos terminando de montar a sala de ressalva. Então, foi um projeto, uma parceria estabelecida muito saudável e muito boa. E a gente quer avançar com a parceria e para dar continuidade a esse projeto. Eu agradeço toda a equipe do arquivo público de Uberaba, que nos ajudou demais, mais os diretores, Edith Mar, Coriana, o João, a Ratel Brantá, que foi a coordenadora do projeto. E agradeço a presença de todos vocês aí e vocês podem agora acessar o Jornal de Uberaba no site aqui da Prefeitura, lindando com aquilo que eu muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marta.